As pessoas vão te ajudar até um certo ponto e um certo tempo Depois, prepare-se para sozinho continuar enfrentando a situação Porque afinal de contas o problema é seu Ninguém é obrigado a ficar até o final do problema Que ninguém é obrigado a ficar descascando o seu pepino até o final Porque chega uma hora, até aqui dá, porque eu também tenho problema Porque quem te ajuda também é ser humano que tem problema Então, ele não tem como ficar o tempo todo com você Aprenda isso! Agora, escute o que eu vou te falar Não perca a visão do mundo, por pior que seja o problema Não perca a percepção da vida das coisas Porque tem gente que fica focada e esquece tudo que está em sua volta Davi, ninguém falou para ele que a criança morreu Olha que coisa interessante Olha como é que ele estava antenado Versículo 18 E sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança Temiam os servos de Davi dizer ali que a criança era morta Porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva lhe falávamos Porém não dava ouvir da nossa voz Como pôs lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria Olha o versículo 19 Viu porém Davi que seus servos falavam baixo Entendeu Davi que a criança era morta Pelo que disse Davi a seus servos É morta a criança? E eles disseram, é morta Ele percebeu Mesmo mergulhado No problema Que tinha acontecido alguma coisa Querido Você tem um problema com um filho Mas você tem mulher e outros filhos Você pode estar vivendo qualquer problema Não perca a percepção do mundo à sua volta Porque outras coisas estão acontecendo E tem outras pessoas em sua volta E você fica cego Só mergulhado numa coisa E esquece outras coisas que são vitoriosas Abençoadoras Que Deus está te abençoando Mas você só está focado na desgraça Só está focado na derrota Só está focado naquilo que está perturbando você Não perca a percepção do mundo que está à sua volta Por pior que seja o problema Presta atenção que eu vou te falar Se prepare Vão tentar persuadir você a deixar o problema E até gente experiente Olha o que os anciãos de Israel fizeram com Davi Gente experiente, meu irmão Versículo 17 Então os anciãos da sua casa se levantaram E foram a ele para o levantar da terra Porém ele não quis E não comeu pão com eles Davi Natan já profeta de Deus Já deu uma sentença que a criança vai morrer Para com esse jejum Para com isso Vai ter gente Querendo persuadir você Até gente de influência E gente experiente Mas Davi não deu pelota O problema é meu Eu não vou sair daqui Até eu ver o final dessa brincadeira Gente que vai tentar persuadir você Para você abandonar a questão Deixa esse casamento para lá Deixa esse filho para lá E esquece essa questão financeira Escute o que eu estou te falando Aprenda isso aqui Que é muito importante Para quem enfrenta problema As pessoas Vão te ajudar Até um certo ponto E um certo tempo Depois Prepare-se Para sozinho Continuar enfrentando a situação Porque afinal de contas O problema é seu Ninguém é obrigado a ficar Até o final do problema Aqui os anciãos Estavam com Davi Até um certo tempo Depois se levantaram para comer pão Davi não O pepino é meu Vou continuar descascando Você tem que aprender isso Ninguém é obrigado A ficar com você Até o final Agradeça a Deus O tempo Agradeça a Deus O que aquela pessoa Deu Para te ajudar No seu problema Não fica reclamando Por que não ficou comigo Até o final Por que não me ajudou Até o final O problema é seu Ajuda É por um certo tempo E até um certo ponto Aprenda isso Aprenda que vai chegar A hora De você ficar sozinho Raras vezes Diante de um problema Alguém fica com você Até o final Então você tem que estar Preparado psicologicamente Emocionalmente Para saber Que ninguém é obrigado A ficar descascando O seu pepino Até o final Porque chega uma hora Até aqui dá Porque eu também tenho problema Porque quem te ajuda Também é ser humano Que tem problema Então Ele não tem como Ficar o tempo todo Com você Aprenda isso Davi não desistiu Porque outros desistiram Porque afinal de contas O problema era dele E você tem que entender Isso que eu estou te falando Porque isso aqui É importante Dona think E você tem que entender E você tem que tentar Obrigado.